Na caixa de imã é muito perigoso, o fogo é pequeno mesmo assim. O limpe. O fogo é pequeno mesmo, o fogo é pequeno mesmo, o fogo é pequeno mesmo. E aí Ah, é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Amém. Bem cruzado. GOOOOOOOL!!! Não há interferência. Não há interferência. Mano, ele não tem interferência no golo. Tem de ir ao bar. Porque ele não tem interferência nenhuma no golo. Ele já está lá quando ele os mata. Ele não se faz à bola. Tem de dar aqui destaque ao produto agonista. E aí E aí A A A A Bate o meu bem. Às vezes agora há o tubulito do Brahim. Bem marcado. GOOOOOOOL! Puto em caralho! O grande acabeceamento foi mesmo igual à frio. MAREGA! Marega! EDSTA A equipa toda dentro da área é seta Nakajima, também é baixa, não fazia diferença. Tem cara de Danilo. E aí? Que de fio! E aí? E aí? Que de fio! 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 Não há nada, não há nada! E aí? Eu sou fio! Eu tenho que fazer a comunicação, não é? Eu não consegui beber a lança, um pessoal levantou o som, mas foi fio! Tá primeiro que fala, foi uma vio! O pelas feels é um ótimo, não. E aí? O pelo é que se fait вместе com o salvo! Bem, nós! Isto é sempre adequado! Não é caro não? Nem é caro não! É Olha o meu leitão Já não custa menos Tanto tempo é incrível Ui, ele guarda aqueles mais 5 minutos Olha lá para o tal sítio Você vai dar amarelo aos 93 Claro Aí já não faz diferença nenhuma E depois dá um minuto de compensação Como foi na primeira parte Você vai dar amarelo aos 93 Só que você vai dar amarelo aos 93 Suarez! 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 A todo lado eu vou! Só para te ver ganhar! Suarez! 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 O que é na Militão? Mais uma vez que você não quer. Mais uma vez que você não sai. Gai, sia! Banda, caralho! É que a casa está passando. Banda de sia, sia. É um grande pessoal. É um monte de pessoal isso, meu. A CIDADE NO BRASIL 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 Incrível o czar! Obrigado por assistir! Dó, díg-ló, Adri! Díg-ló. Como é que soube a parte de uma pessoa? E o Maraiga lembrou-se, quer dizer, o Maraiga está ali, foi o Danilo, foi. Olha o calcínio só para o teu palmo. Olha o calcínio só para o teu palmo. E este é o último, tirando aquele calcínio de antes, foi o Danilo. Olha o calcínio só para o Danilo. Cantos. Andado, reuniado. Bate direto, os cantos direto estão assim, vai. Olha, podem me indicar onde é que é o calcínio? Gostei. E aí? E aí? Eu estou fazendo, eu falo, eu vou marcar mais cheio. O Minuto da Minuta 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 da Minuta. E aí? Na minha louva, tem que na minha mão lá na minha humana. Isso! Lindo a bola! Ai, bem marcado! Que cruzamento! O Porto sem estar a... a força grande por sentar a sufocar. O Porto também faz publicações tipo a tentar dizer às pessoas para não irem embora mais cedo não é assim não adiar. Há algumas pessoas que podem ser compromisso. Mas a maior parte é... nem sei. É na cruzamento mais um. Não está lá ninguém. . Olha só, olha só. Olha só, olha só. Fui, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Não vai ser pressionado. Olha aí, olha aí. Finalmente! Finalmente! Eu não sei como é que é isso aqui. É, é, é. É, é. Um foi o Vitória e o Marcaro. É, é. O Leio e o Marcaro. Não sei. É, é. Ele é uma perda do lado. É, é, é. Oh, e o Gato da frente, ah. Muito obrigado. Não. Não, não. Não está vindo, mas não sabe o que só está. Só é um lugar para o que mais. Não é o espaço, só para o fim da semana. É, 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 é. É, é. É, é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é é, 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 é. E aí ou mais, só faltas! Como sempre que jogaram bem antes de entrar o Eder? Não tem cabelo! O que é que? E aí, que mal! Eu sei que as ilhas tens a sair! Tchau!